Fala galera, aqui quem fala é Resmart, trazendo um vídeo bate-papo aqui só para falar sobre algumas coisinhas da minha vida, sobre o canal, é um vídeo bem simples, tanto que eu não vou nem pedir para que vocês favoritem se vocês não quiserem, é só um vídeo para cumprir prazo de canal, porque eu já estou um tempo sem postar vídeo e vocês vão entender porque, que eu vou explicar logo mais. Não é por falta de conteúdo ou por falta de criatividade, porque eu tenho muita coisa para postar, mas as vezes é por causa de falhas técnicas mesmo, e a primeira falha técnica, que é a principal, responsável, é que meu HD quebrou, e foi meu HD de 1TB, que era onde eu colocava todos os meus arquivos, eu deixava o HD principal para rodar o Windows, tem até o Battlefield no HD principal, mas o meu segundo HD, que é de 1TB, tinha muito conteúdo lá, muito conteúdo mesmo, e eu perdi esse HD, fiquei muito chateado porque tinha trabalho de faculdade, tinha vídeos do canal, tinha coisa de introdução do canal, tanto que eu nem coloquei introdução aqui para vocês verem que eu estou sem introdução do canal, tinha o que mais? Tinha coisa do meu portfólio, de todos os trabalhos que eu já fiz, tinha coisa do meu próprio trabalho, quando eu trabalhava que perdi também, cara, tinha muita coisa, minhas músicas, todas minhas músicas eu perdi, nem música estou mais no computador agora, e essa foi uma notícia meio ruim, que eu estou tentando recuperar o meu HD, eu levei para um cara que ele disse que talvez tenha jeito, se ele trocar uma plaquinha lá, consiga rodar o meu HD, e ele pode conseguir salvar em outro HD externo, eu cometi a besteira de não ter feito isso antes, agora eu vou ter que comprar um HD novo, e vou comprar um HD externo só, um HD externo de 1TB só para fazer backup, isso é muito importante, quem tem um HD grande assim como o meu, tem que ter um suporte para fazer backup, CD hoje em dia é quase que inviável fazer backup em CD, então eu tenho que fazer isso, essa foi uma notícia ruim, mas eu também tenho uma notícia boa, assim, não tem nada a ver com o canal, vocês não precisam saber, mas eu estou só compartilhando aqui com vocês, se vocês quiserem, enfim, a notícia boa é que eu me formei, finalmente eu me formei em design gráfico, e agora eu posso dizer que tenho um diploma, eu não sou mais um micreiro, como diziam antes, eu não tenho vergonha de dizer que eu já fui micreiro, micreiro é aquele cara que fala que sabe que faz design gráfico, mas na verdade ele nem tem diploma, ele aprendeu a fazer as coisas de tutorial na internet, eu não estou falando mal, até porque tem muitos de vocês que é assim, e eu já fui assim, então, se você tem um sonho de fazer o que você gosta, editar vídeo, por exemplo, ou ser próprio design gráfico, que eu sei que tem muita gente que faz vídeo no YouTube que tem essa relação de querer fazer design gráfico, então, corra atrás, não deixe que um cara que tenha um diploma, que já me falaram muito isso, já, inclusive, já me humilharam, dizendo que eu era micreiro e falando mal das coisas, mas isso só me incentivou mais, e eu corri atrás, e corri atrás do meu diploma, eu posso dizer que hoje eu tenho um diploma, e não só por diploma, só por dizer que tenho diploma, hoje eu posso dizer que eu realmente sou formado em design gráfico, e tenho uma bagagem boa para fazer bons produtos e boas campanhas publicitárias, inclusive para fazer vídeos também, no meu curso eu aprendi muito sobre edição de 3D, de 2D, e de programas de edição de vídeo mesmo, e, inclusive, um inscrito me perguntou uma vez se o curso me ajudou mais no canal ou o canal me ajudou mais no curso, eu falei que os dois, porque o que eu aprendi na minha prática fazendo vídeos para o canal, eu apliquei no curso, para meus próprios trabalhos lá, em prova e etc, inclusive eu me destaquei lá por isso, e, é claro, no canal, você aprende mais teoria, né, e a teoria você aplicando nos seus produtos, nos seus vídeos, você consegue fazer uma coisa muito mais fundamentada. Ah, eu também tenho que destacar aqui esse gameplay aí do meu colega Shockwave, que ele me emprestou esse gameplay, porque eu não estou podendo gravar, como eu já falei, eu até estou jogando, porque o Battlefield está no primeiro HD, mas eu não tenho como gravar, que eu gravava tudo no meu HD maior, né, que os arquivos de vídeo são bastante pesados. Então, eu pedi para ele gravar isso aí para mim, e deu uma excelente partida, espero que vocês gostem dessa partida aí, não é mérito meu, é mérito dele, então eu vou deixar meu agradecimento a ele. E outra coisa que eu queria comentar também, é sobre o vídeo que eu falei sobre os top 5 jogos da minha vida, e, se vocês perceberam, só tem jogos bem atuais, assim, a minha história com os games não é muito nostálgica, assim, não tem muitos games antigos, como a maioria dos gamers, né, isso parece até um pouco estranho para um cara que se diz gamer como eu, mas, infelizmente, eu não queria jogar essa culpa para eles, mas, infelizmente, meus pais, eles não me incentivaram muito nesse negócio dos games. Desde criança, que eu sempre tive o sonho de ter um videogame, e eles nunca me deram, nem por causa de condições, porque condições eles sempre tiveram. Nós não somos ricos, mas qualquer família de classe média tem capacidade de comprar um videogame, e a desculpa que eles davam é que eu não ia estudar, né, videogame ia ter a concentração. Isso é um grande mito, que muitas famílias fazem isso com os filhos, que têm um pensamento antiquado, né, eles querem criar os filhos da mesma forma que eles foram criados, mas todo mundo sabe que as coisas não funcionam assim. Se você tem um filho que nasceu numa época diferente da sua, a criação vai ser diferente. Eu sei que vai ser assim com meus filhos, e acontece com qualquer família. Então você tem que estar preparado para as mudanças, e de alguma forma eu acho que eles não estavam preparados para essas novas tecnologias, e eles sempre usaram essa desculpa, que videogame ia tirar minha concentração e eu não ia estudar, e sei lá, eu não seria alguém dedicado. E tá aí, eu não sou o perfeito exemplo da escola, mas eu acho que eu consegui perseguir os meus desejos, e até hoje eu sou o viciado em videogame, por mais que eu não tive uma experiência mais longa, né, com os videogames na minha vida, mas eu continuo perseguindo isso, inclusive quando eu consegui meu primeiro trabalho, e eu consegui justamente porque eu queria comprar as minhas coisas, sem ter alguém dizendo o que eu tenho que fazer, eu consegui meu primeiro emprego com 18 anos, e corri atrás, comprei meu primeiro computador só para jogar. É claro que eu tinha um interesse aí de design gráfico, e comecei a fazer meus trabalhos pequenos no meu primeiro computador, mas também o meu grande interesse era ter um computador para jogar, e editar, etc, né. E tem uma coisa que eu estava pensando muito, se eu deveria falar ou não, que pode parecer orgulho, ou pretensão, ou sei lá o que, mas eu não queria falar, mas eu preciso falar para usar como exemplo, para as pessoas que têm o mesmo interesse do meu, têm o mesmo sonho na vida de perseguir um objetivo que muitas vezes as pessoas falam que você não vai conseguir, e você quer muito aquilo, e eu digo, corra atrás do seu sonho que você consegue. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu fui o aluno laureado da minha turma, e para quem não sabe o que isso significa, o aluno laureado é que no final do curso, ele é homenageado como o aluno que tirou as melhores notas do curso. Eu não quero que vocês pensem, ah, você está se orgulhando de falar isso, não é isso, eu estou dizendo que eu não era o melhor aluno da escola, eu não tinha as melhores notas, eu nunca fui exemplo, eu nunca fui CDF, mas até eu vi outra pessoa falando isso, é o nosso ensino que a gente tem, o tipo de ensino que a gente tem, ele não preza pelos nossos talentos, a gente tem que aprender matemática, ciência e física, e eu sou péssimo nessas matérias. Gosto muito de português, de redação, eu gosto muito de escrever, mas eu sou mais da área criativa, não sou mais de cálculos. E está aí, eu mostrei, a faculdade é uma coisa que você escolhe por você mesmo, e eu falei, eu quero fazer design gráfico, corri atrás, e em nenhum momento, eu nunca, nunca fiquei em recuperação, em nenhuma matéria, e era realmente isso que eu queria. E novamente, eu vou ressaltar, eu não estou falando isso por orgulho, eu quero que vocês, me vejam um pouco como exemplo, para vocês perseguirem os seus sonhos, não faça medicina, porque o seu pai é médico, porque ele acha que você vai ganhar mais com essa profissão. Se você acha que vai ser um bom músico, ou um bom artista, é o que eu quero dizer, que persiga os seus sonhos. Até porque você vai ser feliz com isso. Eu nunca me vi trabalhando em uma profissão, em que eu sentaria no escritório, e teria que cumprir um cotidiano meio estranho, e ficar assinando papeladas, sei lá, eu estou muito feliz nessa área que eu estou. Inclusive, o meu trabalho sobre conclusão de curso, foi falando sobre videogame, e eu falei justamente do meu canal, eu usei o meu canal do YouTube, como sendo parceiro do YouTube agora, eu usei como experiência, para mostrar que é possível, ter um trabalho conciso, para o YouTube, você pode fazer daquilo, uma profissão, uma coisa que você gosta, pode sim ser sua profissão, você pode ganhar dinheiro com aquilo, e mostrei o que tinha a ver com o design, tinha a produção de vídeo, tinha a masterização de áudio, tinha a própria roteirização, dos vídeos que eu faço, os vídeos que eu usei, para a minha conclusão do curso, foram os meus vídeos dos tutoriais, de jato e de helicóptero, e foi muito bem aceito, o pessoal gostou bastante, porque eu acreditei naquilo, eu centrei a minha cabeça, nos meus pensamentos, e falei, isso é possível, e eu sei que é possível, e eu vou fazer isso, eu não vou fazer uma coisa, que seja repetida, eu quero fazer uma coisa original, e eu acabei fazendo uma coisa, que eu acho que ninguém nunca viu antes, lá nesse curso, e muita gente ficou assim, gostou bastante, dessa novidade, que eu trouxe para eles, então aproveitando, que a gente acabou de falar, do tema de computação, e vício, videogame, e jogos, eu não poderia deixar de falar, da parte negativa disso, que existe sim, uma parte negativa, e que eu só assumi, depois de um tempo, e que todo mundo sabe, que quem, tem uma vida, que meio que sedentária, de ficar em casa, jogando videogame, e só pensa nisso direto, vai ter problemas, com saúde, e, eu já tive complicações, com isso, em, em ser muito sedentário, em ser muito caseiro, em ficar em casa, muito tempo, jogando videogame, e computador, e, isso pode gerar, consequências, mas, não que você não possa resolver, não que você possa levar, uma vida nesse estilo, agora, você tem que saber, como dosar, ou pelo menos, reverter essa situação, e, eu aprendi, a tentar dosar, nem que seja, fazendo exercícios, nas mãos, eu estou falando isso, porque, esses dias, eu tive, uma dormência estranha, nas mãos, eu fiquei com muito medo, de ter uma lesão, por esforço repetitivo, conhecida como, ler, e a lesão, por esforço repetitivo, ele causa um problema, nos seus nervos, principalmente, das mãos, quem faz muito serviço, com as mãos, eu faço muito serviço, com as mãos, eu trabalho com computador, eu estudava com computador, eu jogo no computador, eu sou músico, eu toco bateria, eu desenho, eu faço muitas coisas, com as mãos, então, o risco de eu ter, uma lesão, por esforço repetitivo, nas mãos, é muito grande, então, essa lesão, que você tem nos nervos, é praticamente irreversível, tem gente que, tem essa lesão, e não consegue mais, ter força nas mãos, não consegue mais, mexer no mouse, perdeu assim, se eu tivesse isso, eu perderia o sentido, da minha vida, que eu, que eu arranjei até hoje, então, eu quero dizer para vocês, que tem esse mesmo vício, que eu, que tomem muito cuidado, e se, se for para fazer muito, então, que façam exercícios, para tentar, melhorar, o pulso de vocês, faz exercícios com as mãos, alongue as mãos, como se fosse, para uma pelada, de futebol, faça exercícios, alongue suas mãos, antes de, ir para a pelada, para aquele jogo, de futebol, e você tem que fazer isso, para não ter uma complicação grave, sei lá, você pode ter essa complicação, você pode ter essa lesão, e, quando você tiver, vai ser tarde demais, eu não quero, que aconteça com vocês, e, ainda bem, que, essa lesão, essa, essa dormência, que eu tive, é, não era uma lesão, tinha a ver mais, com a circulação, que é outro problema, que, você tem que também, saber se alimentar direito, tem que, ter uma vida que, saiba, saiba, controlar a sua saúde, por mais que você não conheça, como eu, eu também não conheço, muito de saúde, eu não sou bom, de biologia, eu odeio biologia, mas, você tem que saber, controlar a sua alimentação, você tem que ser, uma pessoa saudável, por mais que você, seja aquele cara, que, fica jogando videogame, o dia inteiro, se preocupe com a saúde, não é só, o pessoal, que gosta de musculação, que tem que se preocupar, com a saúde, então galera, é isso, espero que vocês tenham gostado, do gameplay, e que, os meus comentários, possam ajudar vocês, de alguma forma, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, é isso aí, valeu!